E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre horror em Vampira Máscara e em Cult a Divididade Perdida e alguns outros. Esses exemplos servem para outros jogos que abordem essa temática de horror também. Certo? Antes de qualquer coisa, aproveita daquele joinha aqui no vídeo, se for interessante para você, se achar que o vídeo vai ser útil e tudo, naquele joinha. Também, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Temos vídeos aos sábados, todos os sábados temos vídeos e às vezes nas quartas-feiras. Então se inscreve, clica no sininho para não perder nada. Se você achar interessante também, compartilha esse vídeo com teus coleguinhas de jogo, de grupo, com teu mestre, grupo de RPG da tua região, tua cidade, enfim. O pessoal que você acha que vai servir também. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? O Vampira Máscara, como nós falamos, muita gente já conhece, mas está vindo uma nova edição para ser lançada aqui no Brasil e tudo. É a primeira vez que muita gente vai ter contato com esse jogo, né? Com o Vampira Máscara. E é interessante que a gente coloque que ele é um RPG que tem uma temática um pouquinho diferente e um pouquinho diferente do que nós estávamos acostumados a jogar até então, até aqui então no Brasil. E também, na época, o pessoal mais antigo que jogou, jogava bem diferente do que era a proposta do jogo. É uma coisa que sempre se fala, uma crítica que sempre se faz e sempre se faz de maneira correta, porque até o jogo na terceira edição e nas edições anteriores também embarcou muito nessa forma que os jogadores adotaram de jogar, que seria tipo um Matrix ou um X-Men das trevas, né? Mas que foge muito da proposta do jogo, né? Que é um jogo de horror pessoal, né? E não um jogo voltado para lutas, combates, violência, aquela coisa toda como a gente até falou na nossa live que tem lá no nosso Instagram, essa última live que nós fizemos, certo? vai lá no nosso Instagram, está lá para você conferir, beleza? Já o Cult, que nós falamos já nesse vídeo aqui, nós temos uma temática bem diferente, o Cult, o Call of Cthulhu, o Rastro de Cthulhu e outros jogos, mas o Cult principalmente, ele tem uma temática muito diferente, né? Da do Vampiro, que já é uma temática de um horror, horror, né? Um jogo, ou seja, um jogo de horror cósmico, né? De algo que não é relacionado à internalidade do personagem, mas isso aí a gente vai explicar bem melhor as diferenças. O Cult também, nas edições anteriores, não foram lançados aqui no Brasil, temos só essa edição mais recente, a quarta edição, que nas edições anteriores também levou muito para essa pegada de ser um tipo um Matrix das Trevas, né? Um jogo mais de ação, voltado mais à ação do que a questão do horror, né? Imagino que nessa edição atual, né? Lendo, né? O jogo, lendo os suplementos, lendo as coisas do jogo, a gente vai falar mais um pouquinho de Cult mais pra frente, mas vendo todo esse material, inclusive temos um livro aqui, aqui atrás, né? Vendo todo esse material, a gente pressupõe que o jogo, ele tem adotado realmente uma temática de horror, né? De um horror que está além do personagem, acima do personagem, né? E que a gente vai, daqui a pouquinho mais a frente do vídeo, a gente vai falar mais a respeito disso, fazer essa diferenciação. Contudo, ambos os jogos, eles são, eles não são para pessoas sensíveis e a partir desse momento, nós estamos lhe avisando que vamos falar sobre alguns temas pesados, né? Relacionados a esses jogos. Então, se você for uma pessoa sensível, eu recomendo que você feche esse vídeo agora, né? E veja alguma outra coisa do nosso canal, certo? E temos muito, muitos conteúdos. Mas caso não, né? Esteja preparado que nós vamos falar sobre alguns temas mais pesados aqui. Então, siga por sua conta e risco. muito bem, o temas pesados nesses dois jogos cult, Vampira Máscara e outros jogos como Call of Cthulhu, chamado Cthulhu, Rastro de Cthulhu e vários outros, Vampiro Requiem, que a gente também já falou aqui nesse vídeo, Mundo das Trevas também. E outros jogos relacionados, né? Essa questão de terror e horror, eles têm, eles vão abordar naturalmente temas que são pesados, né? Muitas vezes sobre a questão de assassinato, violência, violência, violência em vários sentidos, violência física, violência sexual, violência psicológica, né? A questão de tortura e por aí vai, né? Todo esse tipo de leque de de situações pesadas, esses jogos irão abordar, né? E não vão abordar de maneira como a gente pode, nunca é positivo, né? Mas de maneira que você esteja combatendo esse tipo de situação, como são, como ocorre normalmente em jogos de fantasia, de aventura, como o D&D ou o Dragon e outros jogos nesse sentido, que no qual você está no papel do herói. Então, o herói vai lutar contra o mal que existe no mundo. Esses jogos não são assim, esses jogos que operam na questão de horror, terror, como o Cthulhu, Vampira Máscara e demais que seguem esse estilo. Nele você está inserido nesse mundo de horror, nesse mundo ruim. E muitas vezes, você é o monstro, né? Você está provocando essas situações ruins, né? O seu personagem está provocando essas situações ruins. Cabe ao jogador lutar contra isso ou não. Aceitar, o personagem aceitar, o jogador aceitar que ele é aquilo e que a natureza é dele é aquela e seguir em frente, né? Mas toda essa situação, esses temas, eles se refletem muito no jogo. E podem trazer muito desconforto aos jogadores, ao mestre ou pessoas que estejam envolvidas. Então, assim, é uma coisa que, na experiência que eu tive já jogando o Vampira Máscara, principalmente, a gente via que não era um RPG para qualquer um, para todo mundo, né? Há pessoas que têm sensibilidade em alguns temas, ou há muitos temas, ou não têm, digamos, uma saúde mental, psicológica boa para encarar os jogos dessa natureza, né? Então, acabam internalizando muita coisa e externalizando muita coisa também que não... Ou levando coisas do mundo do jogo para fora, né? Ou trazendo coisas suas para fora, para o jogo. Então, não é um jogo bom para qualquer um. É uma coisa que a gente tem que botar em mente desde já, certo? Mas vamos lá. Vamos fazer a diferença entre jogos de terror e jogos de horror. A diferença entre, basicamente, o que é o terror e o horror, né? Bem, o terror, assim, de forma bem simples, né? Não vou aprofundar tanto, até porque não é o objetivo desse vídeo. O terror é um sentimento que... é um sentimento de medo, basicamente. E expectativa, que ele vem antes de uma experiência horrível, né? Digamos, você está assistindo aquele filme, a gente vê muitos filmes. Ele provoca toda aquela... aquela ambiência de que algo vai acontecer. Então, você fica naquele sentimento de expectativa e de medo por algo que aconteça. Por exemplo, vamos lá. Você vai entrar... o personagem entra numa sala e começa a ver que aquela sala está escura. Está... aquelas luzes piscando, né? As fluorescentes piscando. Ele vai entrando naquela sala e começa a ouvir ruídos esquisitos. E nas vozes dele vem como se fosse gemidos, gritos. E ele olha para o chão, ele vê manchas de sangue, né? E ele vai adentrando naquela sala e vê mais elementos desses que lhe causem expectativa, que causa medo. Mas só que isso aí não necessariamente se concretiza em algo. Ele pode chegar, no final daquela sala só tem isso, não tem mais nada. Não chega a uma concretude, não chega a um finalmente. São só esses elementos. Já o horror, ele é o sentimento de ficar chocado ou assustado depois de chegar a uma realização terrível, né? Ou experimentar uma situação bastante desagradável, né? Esse mesmo exemplo que eu dei, digamos que chegue ao final da sala, tem uma outra porta. O personagem, ele já está um pouco aliviado porque não encontrou nada demais ali. Mas quando ele resolve abrir a porta, que ele está naquela expectativa de abrir a porta, ele se depara com um corpo de uma pessoa mutilada. Então, gera aquela repulsa, aquela angústia, né? Aquele medo também de isso eventualmente acontecer com ele, né? Mas basicamente é a repulsa, é a orgeriza, o afastamento daquela situação. Ele se assusta e se afasta daquela situação. Da mesma maneira que, por exemplo, encontrar um monstro, uma criatura monstruosa também que tenta lhe atacar. Esse tipo de coisa gera esse medo, esse horror, essa busca por fugir daquela situação, né? Então, basicamente, é esta a diferença. O terror é a expectativa e o medo gerado por essa expectativa. E o horror é a concretização desse medo, né? Que gera uma situação desagradável, né? Que faz com que você se afaste daquela situação, né? Mas dentro desses jogos, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, que eu tomei como exemplo inicialmente o Vampira Máscara e o Cult, Há uma grande diferença, né? Principalmente, a gente pega o Vampira Máscara e o, por exemplo, o Vampiro Requiem e outros jogos nesse sentido. Do Cult, Call of Cthulhu, O Chamado de Cthulhu, Rastro de Cthulhu, jogos já nessa outra. Um, os primeiros, são o horror pessoal. Os segundos são o horror cósmico. Vamos falar primeiro do que seja o horror cósmico. Basicamente, o horror cósmico é a interação entre o eu, o personagem, o eu, com o estranho, com o alienígena, com algo a mais, além, que está supra, acima, além da realidade que se imagina que existe. É algo imaginável que estrapola as nossas concepções mundanas. Ele aborda a interação com o desconhecido e as sensações de medo, horror, enfim, que surgem dessa interação. E aí surge um outro nível de horror, em que esse eu, percebendo que, de fato, é menos que um grão de areia diante do algo maior, e que esse algo não é bom, necessariamente. Não há algo, como posso dizer, nossa concepção de divindade boa, mas sim uma monstruosidade inimaginável, que está muito além das nossas capacidades de compreensão. Basicamente, esse é o horror cósmico. Quem leu muito, quem leu o chamado de cultura, os contos do HP Lovecraft, entende que muitas vezes ele se manifesta de maneira pequena no nosso mundo, mas só que ele pode se manifestar de maneira pequena, mas esse pequenez está inserido em algo muito grande, muito além do que a gente é capaz de conceber, de entender e da nossa percepção limitada a oferir. Então, esse é o horror cósmico, basicamente. O horror pessoal já é muito diferente. Ele fala de uma espécie de autodescobrimento, esse autodescobrimento assustador, que é a compreensão de que eu sou capaz de fazer coisas moralmente duvidosas e talvez até hediondas. E quando a gente para para pensar sobre essa hipótese de podermos ser capazes de fazer coisas horríveis, coisas tão abjetas, nós percebemos que não somos pessoas tão boas ou tão inocentes assim, que pode gerar uma crise de consciência, que gera normalmente a crise de consciência pelo horror a si próprio. Basicamente, nós tomamos a percepção de que nós somos monstros, nós somos pessoas monstruosas, nós somos capazes de coisas horríveis que vão contra a nossa moral, a nossa ética. E quando nós tomamos essa consciência, seja a partir do pensamento em realizar coisas tão horríveis ou da própria realização delas, nós começamos a sofrer uma crise de consciência e nos percebermos que nós não somos pessoas tão corretas ou pessoas tão boas assim. Em resumo, passando a régua, o horror cósmico trata da interação com demônios externos e alienígenas a nós. Já o horror pessoal fala de demônios internos e da luta ou aceitação dos mesmos. Como já falamos antes, estes jogos que a gente citou, eles não são jogos para pessoas sensíveis, né? E temas pesados serão abordados a partir dessa premissa do horror, né? Então, como eu já havia falado antes, o horror cósmico... Imagina que, por exemplo, você vai ter interação com um demônio, por exemplo, ou com um deus antigo em que ele praticamente não trata a vida humana, a vida, como uma coisa fútil, uma coisa trivial, uma coisa sem valor, né? E como você vai agir e vai interagir também com a... sendo tratado dessa maneira, né? Sendo tratado como algo que é trivial, inútil e sem importância, diante também de uma morte certa. Porque não tem muito o que você possa fazer diante disso, né? E o horror pessoal, muitas vezes, trata da questão da agressividade e violência, né? E de coisas e de ondas que nós somos potencialmente capazes de fazer. Então, acaba que gera, pode gerar vários tipos de crises, né? Isso aí eu não sou capaz de falar a respeito. Essa nós pode discorrer melhor, eventualmente, talvez numa live, né? No nosso Instagram, siga-nos no nosso Instagram, possa discorrer um pouquinho melhor do que é isso, de que consequências isso pode gerar, do que isso é capaz de gerar, né? Então, é algo que não é fácil, muitas vezes, pra quem está fragilizado emocionalmente, psicologicamente, né? Ou que já tem algum distúrbio, alguma patologia mental, emocional, enfim. Então, esses jogos, eu repito, somente é interessante você jogar ou ter contato, enfim. Quando você tem consciência e você tem certeza de que você está bem psicologicamente e mentalmente. Você está num estado de espírito bom. Por isso que eu falei reiteradamente, e o KF também falou a respeito disso, em jogos, por exemplo, como o próprio Cult, né? Quando a gente resenhou, com um das trevas, o Vampira Máscara, quando a gente falou a respeito desses jogos, falou sobre essas temáticas, né? E falou sobre, por exemplo, acessórios, o baralho de culto, quando a gente falou a respeito dele. Está nesse vídeo aqui. A gente falou que, por exemplo, nesse período que a gente atravessou, e está atravessando de pandemia, isolamento social, crises, políticas, econômicas, enfim. Ele não é um momento ideal, bom, pra você ter a interação com esses jogos. Então, espera um pouquinho, se você quer muito, mas não está se sentindo legal, não está se sentindo bem, evita esse tipo de jogo, esse tipo de temática, até mesmo aquela aventura que a gente também resenhou. O Curso of Strad, que é pra D&D, evita agora, porque ele aborda temas nesse sentido, dessa natureza também, né? Então, é interessante que a gente só trate, só jogue, ou só venha a utilizar jogos nesse tipo, ou aventuras nesse tipo, quando a gente tiver uma condição boa. Ou então, você procura a ajuda de um profissional de saúde, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, pra que você resolva as suas questões antes, pra depois vir a esses jogos, beleza? E também, assim, caso esteja tudo bem, você aceite jogar, e você mestre também, resolva mestrar jogos com temática de horror pessoal e horror cósmico, tenha consciência de que há limite pra tudo, né? E que é necessário que se converse com os jogadores, se veja como eles estão, conversa individualmente, depois conversa em coletivo com todos, veja como eles estão, conversa sobre os temas que serão abordados, se há alguma coisa que o jogador, em específico, não gostaria que fosse abordado nesses jogos, e, de repente, você veja se esse jogo é realmente interessante para ser jogado naquele momento. Ou então, se você vê que dá pra jogar, que dá pra mestrar, você faz adaptações na história que você deseja mestrar, no sentido de que não aborde temas que sejam sensíveis a determinados jogadores. Isso é extremamente importante. Converse antes com os seus jogadores, né? E jogador converse com o mestre também. Se, de repente, for abordado algum tema, levanta a mão, um tema que seja sensível pra você, levanta a mão, e fala, ó, eu gostaria que não fosse abordado tal assunto no jogo. Não me sinto bem com isso. Basta falar isso, chama o mestre pra uma conversa privada, e bota a situação, coloca a situação, se for o caso, naquele momento, você se levanta da mesa, se retira, dá uma volta, toma uma água, vê uma outra coisa, e quando for, depois, você retorna, e, de toda maneira, conversa com o mestre, conversa com o grupo, a respeito dessa situação. Pra que ela não aconteça de novo, né? É muito interessante, é muito importante colocar esses limites sempre no jogo. Agora sim, uma outra coisa que é importante também, é a gente ter consciência do que se tratam os jogos. Nesse vídeo, a gente vai abordar principalmente o cult, estamos abordando principalmente o cult e o vampira máscara. Então, o cult, né? Nós temos um vídeo específico, né? Já falamos aqui no card, que estão nos cards. Então, ele aborda a destruição da ilusão da realidade aparente que nos cerca. Nós vivemos numa realidade que nos aprisiona para o que, de fato, ocorre. As coisas que estapolam a nossa realidade, os demiurgos, os deuses, os demônios, e aquela própria centelha de divindades que há em nós. Então, a quebra dessa realidade, né? Ela nos apresenta uma nova realidade de coisas que estão muito superiores àquilo que nós tínhamos percepção antes, que estão muito além da nossa compreensão, e que eventualmente pode trazer a loucura por não aceitação dessa realidade de fato, a realidade que se apresenta para nós, ou a loucura através da própria manifestação, da incompreensão que nós temos, que os personagens têm dessa realidade. Então, o cult não é um jogo de tipo Matrix. Ele tem uma premissa da questão da aceitação da realidade, do mito da caverna do Platão, e até mesmo um pouquinho da questão de Descartes e de Locke quanto à questão das ideias simples e complexas que formam a realidade. Mas ele não chega ao ponto de se tornar um jogo de ação. Você pode até conduzir ele assim, né? Mas não necessariamente ele é um jogo voltado para a ação. Ele é um jogo voltado a conhecer essa realidade nova que se apresenta, descobrir essa realidade e não se deixar cair na loucura. Ele é muito focado nisso, muito forte nisso. Então, quando você foca o jogo nesse caminho, você vai ver um jogo completamente diferente, um jogo mais profundo, né? Muito mais profundo que apenas dar tiro em demônio, né? Mas tem essa possibilidade também de você fazer isso, obviamente. Mas o jogo aprofunda mais as temáticas, torna o jogo mais imersivo e mais interessante. Da mesma maneira, o Vampiro, a máscara, ou o Vampiro Hacking, ele fala muito da manutenção da humanidade que se esvai em um mundo brutal. Quando você se torna um vampiro, né? Por assim dizer, a gente estava focando mais nisso, você se torna um monstro. Mas você era um humano. Você tinha coisas de humano. Você tinha amor. Você tinha esperança. Você tinha medo. Você tinha tudo isso, né? Todos esses sentimentos humanos. Mas que eles, com o tempo, vão se perdendo para a fome, para a necessidade de se manter como uma criatura imortal. E você fica naquela. Eu me mantenho existindo com uma monstruosidade ou eu abraço, eu abraço a destruição, me destruo, me elimino desse mundo. ou eu busco uma redenção ou eu abraço essa minha condição de monstro. E esse confronto entre a humanidade latente no personagem e essa condição nova de monstruosidade que existe nele, e todas as suas necessidades, é que formam o horror pessoal do Vampiro a máscara. Que é a partir do momento que você se vê diante de situações como, por exemplo, a caçada de sangue, você caçar um ser vivo, um ser humano, e se alimentar do sangue dele, o matando, o denando todo o seu sangue. Você se vê chocado. Poxa, eu fiz isso. Eu fui capaz de matar, de sugar o sangue de um humano, de um ser como eu era. E essas questões, né, do tratamento da humanidade, do que eu deixei de ser, o que eu estou deixando de ser, são o foco principal do Vampira a máscara, do Vampiro Hacking, né. Não a questão do, somente, né, da trama política, que é muito interessante também, mas, e também da luta contra outros seres sobrenaturais, enfim, que acaba sendo muito o foco das nossas campanhas de Vampira a máscara, e a gente esquece que o foco da campanha, dos jogos, são os próprios personagens. Não o exterior deles, mas o interior deles, a luta interior que eles têm. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, e começa a focar isso nos nossos jogos, eles passam também a serem mais profundos e mais interessantes, né. Obviamente, nada impede que se faça como se fazia antes, ou se faz muito, né, de tornar os vampiros, tipo um X-Men da Star Wars, super-homem, super-heróis, sombrios, enfim, lutas enormes e coisa e tal, combates, e caçar magos, caçar lobisomem, enfim, esse tipo de coisa. Nada impede que você jogue assim, você tem total liberdade para jogar o jogo da maneira que você achar que deve ser jogado. Contudo, nós estamos dando uma perspectiva do que os jogos foram pensados para ser, do que eles deveriam ser, e que acaba passando, batindo nas nossas mesas de jogo quando a gente faz as leituras também. Muito bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês. Se foi interessante, se foi útil, se foi agradável de ver, dá aquele joinha, né. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal que a gente sempre tem vídeos com resenhas de jogos, dando dicas, tutoriais, muita coisa interessante também. Certo? E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri